Pô, cê tá ligado que além dos vídeos, mano, a gente faz live também, né? Tanto na Twitch, tanto aqui no YouTube, hein? Primeiro link na descrição. Só dá-lhe, só dá-lhe, velho. Jogar com o dragãozinho aqui da massa, o homem, a massa. E isso, poético, né? Poético. Dora, rapaziada. Tá fazendo o dragãozinho XPzinho? Cara, eu não sei se eu vou tá contra o Parkito ou contra a Edith, velho. Aliás, a compra deles tá bem estranha, mas eu acho que eles vão fazer Edith rotação mesmo. Vou lançar da Edith rotação. Ah, Edith fez rotação, hein? É, confirmado agora. Olha, eu e eles chegaram. Tô contra o Parkito, é. E aí, Tiago? E aí, Teleste? Beleza, mano? Oh, 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 oh! Por quê? Por quê? Fala pra mim. Do nada, primeiro ganho aqui num dragão, velho. Bom, né? Fez a boa. Fez tacar não, amigão, ó. Tacar o fim é triste pra você. Está aqui, está aqui, está aqui, morreu, 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 morreu. Cara, 14 de vida, não bota o pé, velho. 14 de vida. Caraca, que injusto, velho. O cara ficou com 14 de vida, rapaziada. Mas tá bom. Pelo menos a gente pega vantagem aqui. Ah, que ele conseguiu sair ainda. Tá bom. Minha aí, meu Django incompetente. Boa, velho. Boa visão. Boa. Caraca, que é isso que botou na hora certa, moleque. Te mando 10 contos e me mandasse isso aqui no dragão. Olha que justo, velho. Super justo, cara. Acho justo. Gostei da proposta. Morri, 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 morri. Opa. Opa. Do Remy façoladinho. Obrigada. Isso. Força recuperada. Vamos lá. Bora. Vazou o Sai de Fanny? Tá maluco, pô. Saiz é um... Saiz é um... O pai é um deus de Fanny, velho. Com a admira terceira pessoa, que brisa. Ative a passiva, tá bom. Alimentar... Destrutir. Vai passar a vida pra cá. Mano, o dragão é muito imoral, né, velho? Na moral. Tá maluco. Pois. 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 Cara, e se eu fizer o dragão só com o item de roubo de vida, mano Bora, bora Fazer conteúdo Fazer um confronto nele, vai Dragão full roubo de vida, mano Vamos ver no que vai dar Esse é o seu melhor? Vamos ver, velho Vamos ver, dragão full roubo de vida Esse foi o seu erro pra que O homem tá desesperado, rapaziada O homem tá desesperado, tadinho Tá aqui, deu pra levar Ótimo Deixa eu limpar isso aqui pra começar a rotacionar, né, velho Eu confio, hein Já mete asas aí, assim ele vai ser tão troll Tá boa Vamos usar petrificar, porque eu tô semi-ultimate, velho Uau Maluco Pesa boa, mano Falta hard aqui na linha do pai agora, hein Do nada Nada pra matar tá bom Ah, deixa eu sair, deixa eu sair Um beijo Foi o que eu fiz Vamos lutar até o fim Não vou cair antes de te matar, gay Pra quem tu tá lá, mano Eu não vou... Ah Tem que eu tinha um ultimate pra chegar lá rapidão Mas tá bom Fechamos mais um item Bora Vou gastar meu ultimate, né Não queria mais fazer o que Toma Boa mesmo, passarinho Era uma vez um paquito, filhão Toma Cara Que o bicho tava ignorante Sai Zezinho Socorro Aqui tá trovejando E repangalejando Que isso, pô Milagre divino de Deus Mano, olha o dano que ela tá tomando, velho Fala do homem Que isso, pai Tá patrão com essa build Com essa skin aí, molecão Peguei isso aqui logo, né Rapaziada, não faz essa build não, tá, velho É tudo pelo entretenimento Aliás, acho que eu vou fazer Não, agora eu vou fechar a garra mesmo Depois eu vou fazer a caçadora Corre não, Pactola Não sei se aguenta o soco aí, vai Toma Toma Tomou Ah, para Ah, poxa Só isso Olha o bot Olha lá o bot Ah não, velho Ah, usei meu petrificar Chapei demais Chapei demais Ah não Ah Ah Não, velho Caramba, mano Desandando Tá desandando Papai Aqui tu já foi Nem viu como Deixa a minha caçadora logo, mano Deixa que eu limpo, deixa que eu limpo, deixa que eu limpo Prova, Lucas Você revelou meu plano secreto, velho Minhael é o Akai, mano Minhael é o Shikuru Então vem, então Ah, mano E o último eu acho que é Asas da Rainha, né, velho Que conta também me dá vampirismo Não, aumento meu vampirismo, né Então tá pimba, velho O famoso foi-se Foi-se com Deus Sem vida o pai não fica, moleque Ih, fanezinha, deitou, hein Nossa, morri pra farsa Que droga Bora, rapaziada Vou fazer o imunezinho mesmo Eita O Globis tá tentando tá sem blue, mano Deixa eu segurar esses minions logo Tipo secreto proibido em 20 Em 20 países é pouco essa build, velho É a build que o pai não perde vida Fé em Deus, confia Vou vir aqui logo, mano Só pra fechar o imune Vou pegar esse douradinho, mano Vai nascer o blue da fone, mano Vai nascer o blue da fone, mano Minha, o que pegou, tá bom Imune no dragão Dane-se, tá ligado Deitou, amigão O que é isso, fanezinha? Mano, vou pegar esse red aqui É porque essa build não tá dando muito bom, né Mas tá bom Mas tá bom Fé em Deus Tá puxado o base? Vai a gente chegar aqui em dois palitos, mano Nossa, olha A farsa é a única que tá me quebrando, velho Ó, a fone chegou Nossa Ih, ó, o Kali pra se caçar Eita Mano, eu fui Dane-se Não fui não Voltei Eu vou segurar aqui logo, mano Não dá nem chance, né Dos caras chegarem tão Não apaga Ih Ó, matar a fone, velho Dessa vez, é o Sisi de mobilete e o Nyon na garupa No entregas kkkkkkk Ah Cara, o imune salvou, hein Imune salvou, hein Caramba, velho Tchoybuzz Caraca, velho Mano, eu vou com a minha build até o final, mano Fé em Deus Não vou desistir, não É o meu fone no top O Nyon tá sem vida Vai ter que recuar Vou segurar aqueles minions ali, ó Aqui, minions Vai ser hard gen Vai virar vídeo Fé em Deus Lógico que vai Tá maluco Tá, leve, ele comprou imune Tá bom Parça tá ali, ó Certeza Corrindo Corrindo Nossa, velho Ai, mano Sem alergia lá, eu ouço É, eu venho ajudar aqui Boa, Nyon Boa, boa Vou botar bot Mano, pegou o blue Vai ter que ir com o Lord, mano A nossa, o Lord foi brinde, mano O Lord foi brinde, mano Campo GG Essa é a história Bora, família Fé em Deus, mano Eu só preciso que entre um minion É, minion dele Boa, boa, boa Ó a vida, moleque GG Boa, Nyon Boa, Nyon GG, família GG Caraca, toma Mano Caraca, velho Cara, eu quase gelei, mano Nossa, dragão aí, ó Toma Toma, receba o dragão do pai, moleque Nice, velho Nice, ó A galera jogou bem, mano Jogou bem demais Deixa eu dar likezinho aqui É isso, filho Esqueça tudo A build do pai deu certo Confia, moleque Tomei um couro pra farsa Mas de resto deu pra tancar